Fala galera, aqui é o Bucky e bora começar. Galera, no dia 23 de junho irá lançar o episódio de número 7 de Demon Slayer, a quarta temporada. E galera, temos aí coisas, eu vou passar para vocês coisas que vão acontecer nesse episódio que será lançado aí no dia 23 de junho. E galera, esse episódio contará com 40 minutos de duração. Eu passei para vocês no último vídeo coisas que vão acontecer, agora estou confirmando aí porque teve vazamentos de imagens aí das coisas que irão acontecer nesse episódio. Então é certeza, certeza, tudo que eu falar agora é o que vai acontecer no episódio de número 7 de Kimetsu no Yaiba, a quarta temporada. Então vamos lá, eu separei quatro tópicos para falar aí para todos vocês. O título galera, ele fala aí Ryumei Himejima, o Hashira da Pedra. Então obviamente contaria com o passado de Ryumei de Himejima. E os episódios aí de Demon Slayer ou até mesmo de outros animes, dura em torno aí de 24 minutos. Isso contando aí com abertura e também encerramento. Então você bota um minuto de cada aí, dois minutos, 22 minutos de duração. E esse novo episódio aí, o episódio número 7, teremos aí em torno de 40 minutos de duração. Então vai dar aí quase dois episódios aí, esse episódio número 7. Então vai acontecer bastante coisas aí. E esses quatro tópicos é, o primeiro, o passado trágico de Ryumei. Como eu passei para vocês, vai mostrar aí, antes dele se tornar um caçador de demônios. Até mesmo pela sua cicatriz que ele tem na testa, ou se ele já nasceu cego. Ou se ele teve a cegueira aí por conta de um ataque de um Oni. Então isso vai ser um ponto crucial nesse episódio. O segundo, o envio da carta que vai mudar a vida de Zenitsu. Então assim, Zenitsu ele vai ter uma percepção aí e uma mudança de personalidade. Nesse episódio vai ser muito interessante. Zenitsu ele teve um crescimento muito bom em Demon Slayer. Mas a gente vê que Tanjiro, entre os três Zenitsu e Inosuke e também aí próprio Tanjiro. O Tanjiro ele teve aí uma superioridade, obviamente, por ser o protagonista junto com a sua irmã. Mas Zenitsu e Inosuke eles poderiam melhorar bastante. E principalmente Zenitsu aí. E no caso, nesse episódio, vocês vão ver, eu também vou ver, a mudança de Zenitsu e o seu crescimento. O terceiro, o treinamento de Sanemishi Nazugawa e Gil Tomioka. Será isso muito, muito integrante e muito também perfeito. Isso vai acontecer nesse episódio de número 7. E a última coisa, a invasão de Muzan no território dos Hashiras. Galera, só para vocês entenderem, quando o Muzan vai visitar o território dos Hashiras, irá acabar aí o arco do treinamento dos Hashiras. Já começa aí o último arco de Demon Slayer, que é o arco do castelo do infinito. Então já adiantando para vocês, o episódio número 8 já não conta mais com o arco do treinamento dos Hashiras. Conta com o arco do castelo do infinito. E para melhorar ainda, teremos uma hora de duração, galera. Vai ser perfeito esses dois últimos episódios de Kibetsu no Yaiba. E bom, galera. Esse episódio, como vai ser lançado no dia 23 de junho, eu passei aqui para vocês que todo domingo, esses dois próximos domingos, né? Do encerramento aí da quarta temporada de Demon Slayer, vai ser passado às meio-dia e meia na Crunchyroll Bank. Eu não tenho a Crunchyroll e quero assistir a esse episódio. Galera, é simples. Eu vou passar para vocês os aplicativos aqui. É só vocês anotarem, baixar ou ir baixando direto. Vamos lá. X-Animes, Romura Animes, Anime TV, Animes Brasil, Tomato e Giga Anime. Galera, se vocês assistem em outro local, é só deixar aí nos comentários para ajudar outras pessoas que curtem Kibetsu no Yaiba, para ajudar os inscritos aqui do canal a procurarem outros aplicativos e outros sites, além desses que eu falei, para estar assistindo Demon Slayer, a quarta temporada. Na descrição eu vou deixar meu Instagram pessoal, arroba Gleison Rodrigues e meu Instagram do canal, arroba Canal do Bucky. E também meu grupo oficial do Canal do Bucky. Temos três grupos. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar o seu conteúdo aí, nerd, o seu conteúdo otaku aí do YouTube. E quando eu bater, galera, 50 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa de várias pessoas que são inscritas no canal e acompanham todos os meus vídeos aí nesse momento. Beleza? Então é só me seguir, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky. Bom, galera, falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, galera!